7 horas, 2 minutos 7 de dezembro Rodoviária de Governador, Roladares Saem daí galera 12.905 para uma antena Hoje a Rio Doce mudou um trocadão Para fazer manhã um açu 8.10.01 Se vai sair o Águia Branca também Os só os grandes Vamos ver se vai dar para sair os 3 Vai lá Fernando Falou, vai com Deus Vai lá Fernando, não vai dar Não vai dar, não vai dar Não deu Dificilmente sai 3 É isso aí, esse carro aí é o de 7 horas da manhã para manhã o açu Ó, perdão, vai morece E a chuva cai em Governador, Roladares A Litoruna fechou a cara É isso aí É nóis 7 horas, 3 minutos Chegando o azulão aí que vai para o Rio de Janeiro Fazer horário 7 e meia Hoje mandaram Parou O 25 Falou irmão Falou irmão 7 horas, 33 minutos Chegando mais um Rio Doce Chegando mais um Rio Doce ali É o 14 em 5 Dia 6 E vai sair o Rio de Janeiro 7 horas, 35 minutos O azulão vai partir Falou irmão Vai com Deus É isso aí, a Rio de Janeiro te espera 7 horas, 48 minutos 7 horas, 48 minutos Chegando o contijão aí que vai fazer Parar das 8 horas aí, ó Faladares BH E aí E aí E aí E aí E aí E aí 7 horas e 57 minutos Chegando dois carros aí Zalitur Vai pra Goiânia O carro da Rio Doce Chegando de Fernando É o 6.501 8 horas e 1 minuto Saindo o Rio Doce Saindo para Almenara É o 6.14 Vai com Deus 8 horas e 2 minutos Alçalitur Partindo para Goiânia 8 horas e 7 minutos O carro que chegou de Fernando Estourinho Está indo aí para a garagem Prefixo 60501 Essa aí foi a primeira aquisição 2005 da Rio Doce O carro da Rio Doce 8 horas e 10 minutos O botijão vai partir para Belo Horizonte Pararam de 8 horas e 8 minutos O horário de 8 horas da manhã O horário de 8 horas da manhã O jornador Valadares pelo Horizonte É muita máquina É isso ai BH te espera 8 horas 21 minutos Chegando o dedezão ai da Rio Doce Atrasou um pouquinho, deve ter que ficar dessa chuva Olha o seu pedra, deixa eu ver Não É isso ai, chegando ao Rio de Janeiro O Azulão É o 19h51 8 horas 23 minutos O cardamirim chegando ai Rio Rio Guarabeira Ué É eu nunca vi essa linha aqui na rodoviária não, é Guarabeira E aí Guarabeira 8 horas 29 minutos, o mirizão já ta partindo É isso ai Essa é Rio Guarabeira ai galera Não tenho muita certeza disso ai não Essa é o carro que chegou em São Paulo 8 horas 33 minutos 8 horas 33 minutos Azulão Azulão está sendo recolhido na garagem ai A noite Voltar pro Rio Voltar pro Rio Descansa Tá certo Oito horas 36 minutos Onde está chegando ai ó Onde está chegando ai ó É o 2830, chegando de Coronel Fabriciano. Oito horas e quarenta e dois minutos, calcada contigo sem recolhido, chegou de Coronel Fabriciano, por certo, mais tarde a volta com a linha curta. Olha lá esse canião para você, Rameiro, Nelopes, Rio de Janeiro, um abraço aí. Oito horas e quarenta e oito minutos, chegando aí o Entran, linha 10S, HD, 5260. É o chique-chique, chique-chique, São Paulo. É nóis! Oito horas e quarenta e quatro minutos. Está chegando aí o Ilhéus. Estou pegando mais um Rio Doce. São seis, quatro, dois, vinte e sete. Vai sair aí, ó. Chique-chique, São Paulo, Rio de Janeiro. Irmão, vai com Deus! E chegando aí o Ilhéus e o Ilhéus de fora. E aí, é nóis! vai sair, vai sair ali agora chegando o Maquia Branca Conselheiro Pena Valadares 27710 falou 9 horas, 3 minutos chegando o secado Alto Santa Helena Governador Valadares 24 24, 040 saindo Rio Doce 6, 14, 27 Tia Flotone Tia Flotone Caratinga Rio Doce Vai sair Tá saindo Chegando o grandão Da Águia Branca Mais de horário 9h15 Maladares Vitória Capital do seco de santo 9h15 8 minutos Chegando mais um secado Aí Agora sim Agora ficou bom É secado É o 27 225 É Águia Branca Saindo ali Vai sair o Rio Doce Também Virou a festa Ó O Rio Doce Que chegou De São João do Oriente De Viádio Está sendo recolhido Para a garagem Saiu O Aga Branca Que chegou De Conselheiro Pena É isso aí Ó O secado Chegou de Alto Santa Helena Vai sair também Vamos ver se dá Que saiu os dois Vai dar Vamos lá Vamos lá Vai perder a vez Vamos Vai fechar Fechou O secado Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau.